Muito obrigado, senhor secretário de saúde, apesar dos colegas diretores do CREMES e da URIX, principalmente todos os senhores que se formaram a mais de 50 anos ou 50 anos. Estou representando o nosso presidente, doutor Davinsk, e gostaria de realmente agradecer ao CREMES e à URIX o convite de participar dessa tocante cerimônia. É uma cerimônia muito importante, que apresta uma justa homenagem a vocês que estão há 50 anos trabalhando nessa profissão e a que ouvem essa profissão. Muitos dos senhores eu conheço, na época da Santa Casa, os corredores da Santa Casa, outros de consultórios, e realmente vocês, como já foi dito, fazem parte da medicina do nosso Estado, e honram essa medicina. Gostaria de parabenizá-los em nome da nossa academia. Muito obrigado.